Olá, olá minha gente, bom dia! Mais um dia maravilhoso com a graça e a paz do nosso Mestre Jesus Cristo. Que bom poder mandar mais esta mensagem a você, que com certeza é um amigo do peito do Léo Barbosa, Voz da Cidade. Hoje vamos começar um dia muito diferente, no estilo gaúcho, é, por que não? No estilo Galdênio, especialmente para o meu amigo Anderson Dornelis, gauchão de corpo, alma e coração. Vamos fazer aqui uma homenagem a toda gauchada e, é claro, uma homenagem ao único que é de direito, Jesus Cristo, nosso Pai Celestial. Começamos o nosso dia com a oração que Ele nos ensinou, mas no estilo bem, campeiro, no estilo Galdênio, no estilo da gauchada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com licença, Pai Celestial, vou chegando enquanto servo o amargo de minha confidência. Porque ao romper da madrugada e ao descambar do sol, preciso camperear por outras invernadas e repontar do céu a força e a coragem para o grande entreveiro do dia que passa. É, eu bem sei que qualquer guasca, bem piochado, de faca, rebenque e esporas, não se afirma nos arreios da vida se não se estriba na proteção do céu. Ouve, Patrão Celestial, a oração que te faço ao romper da madrugada e ao descambar do sol. Tomara que todo mundo sejam como irmãos. Ajuda-me a perdoar as afrontas e não fazer aos outros o que não quero para mim. Perdoa-me, Senhor, porque reguando pelas canhadas da fraqueza humana, de quando em vez, quase sem querer, me solto o porteiro afora. Eita, potrilho chufro, renegado e caborteiro. Mas eu te garanto, meu Senhor, quero ser bom e direito. Para fim de conversa, vou dizer, meu Deus, mas somente para Ti, que Tua vontade leve a minha de cabresto, para todo sempre, até a querência do céu. Amém. Bom dia, meus queridos, no estilo gaúcho. Forte abraço do Léo Barbosa, A Voz da Cidade. A Voz da Cidade.